Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Bruna está no quarto e ela está torcendo para Domitila ganhar uma punição grave, isso mesmo, pessoal. Larissa até diz, para não comprar o poder coringa semana que vem. E Bruna diz, aham, se a gente sabotar e fizer ela tomar uma punição grave, ela não toma, né? A gente que toma. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam da desonestidade de Bruna ao dizer que quer que Domitila tenha uma grave punição? Isso mesmo, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!